Nesse vídeo eu vou te ensinar como você pode ganhar 100 reais por dia, por dia, sem utilizar o tráfego pago, sem ter que investir em anúncio, beleza? Então cara, já fica até o final, fica até o final e já se inscreve no canal porque você já sabe né, você já sabe que eu vou te ensinar aqui o ouro. E aí, aqui é o Lucas e nesse canal eu te ensino a você ganhar dinheiro na internet e até mesmo viver do mercado digital. Então a primeira coisa que eu já te peço, obviamente, é que você inscreva aqui no canal pra não perder nenhum vídeo, beleza? Já se inscreva que você não vai perder nenhum dos próximos vídeos, eu tô voltando a gravar vídeo todos os dias, beleza? E também já deixa o teu like porque às vezes o YouTube não entrega nossos vídeos e o teu like, o seu like, o teu mesmo, tá? Vai ajudar a entregar pra mais pessoas ainda, beleza? E basicamente você fazendo isso, você vai ser realmente uma pessoa privilegiada, tá? Então cara, já faça isso e agora que eu sei que você já fez isso, se você não fez, faça, beleza? Mas agora que eu sei que você já fez isso, bora realmente pro conteúdo. Provavelmente a tela do meu celular deve tá aparecendo aqui em algum canto da tela, beleza? Que você vai ver agora e basicamente eu vou te passar tudo o que você precisa, tá? Pra você conseguir fazer aí esses R$100 sem investir em tráfego pago. Então, bora lá! A primeira coisa que você vai fazer, basicamente, é entrar na plataforma da Hotmart. Aqui tá reconectando, já reconectou, tá? Você vai entrar na plataforma da Hotmart. Lucas, tem outras plataformas? Sim, tem outras plataformas como a Eduz, como a Monetize, a Bripe, Ticket, tem várias plataformas. Mas a que eu vou te mostrar aqui agora é a da Hotmart. Não significa que você precisa entrar só nela. Isso vale pra qualquer outra plataforma, beleza? Mas eu vou entrar na plataforma da Hotmart, cara. Só pra você ver que só nessa plataforma aqui eu já fiz aqui R$15.000. R$15.295, tá? Eu não utilizei essa plataforma hoje. Mas eu já fiz aí R$15.000, tá? R$15.200, beleza? E assim, dá pra você utilizar essa estratégia muito, mas muito tranquilo, tá? A primeira coisa que você vai fazer aqui nessa plataforma é vir aqueles três pontinhos e vir na aba de mercado, beleza? Quando você vir na aba de mercado, o que vai acontecer? Você vai ter aí a oportunidade de ter alguns produtos pra você divulgar, tá? Ah, Lucas! Como que eu escolho algum produto pra divulgar? Como que eu faço a divulgação? Calma, você tá muito apressado. A gente vai chegar lá. Eu vou te explicar como divulgar, mas primeiro você tem que escolher um produto. E como que você escolhe um produto? Cara, basicamente, aqui na plataforma, tá? Vão ter vários produtos, vários mesmo, de várias áreas. E aí, basicamente, você vai escolher alguns dos produtos. Olha, aqui já tem o mercado de beleza, tá? Tem o nicho, a área de beleza, de fato. Já tem aí outros produtos, beleza? Eu vou pegar um de exemplo aqui. Não significa que você deve escolher esse. Escolha um produto bom, realmente, tá? Cara, você tem que escolher um produto, simplesmente, que você sabe, que você sabe que vai deixar a pessoa com gostinho de quero mais. Como assim? Por exemplo, quando você vai em um restaurante, você só volta naquele restaurante se a comida for boa. E você vai indicar pra outras pessoas se a comida for boa. Então, é exatamente isso. Cara, a pessoa tem que querer voltar e comprar contigo novamente. Então, não faça uma divulgação de um conteúdo que é ruim. Ou, na palavra mais conhecida por todo mundo, o conteúdo que é bosta. Não faça isso, tá? Escolha um conteúdo bom. Escolha um curso bom pra você divulgar, beleza? E aí, você dá uma olhada aqui. Veja as comissões. Não vá só pela comissão. Vá pelo curso bom, tá? Vê se o curso tem prova social. Se ele já tem pessoas que tiveram resultado. Vê a temperatura do curso aqui. E como que vê a temperatura? Tá vendo esses foguinhos aqui do lado do produto, tá? Cara, é exatamente isso. Isso daí é a temperatura. Se a temperatura tiver alta, legal. Faça isso. Porque, mano, a tua divulgação vai ser realmente muito mais fácil. Você vai ter um conteúdo bom na tua mão, tá? Então, faça isso. Beleza, Lucas. Como que eu pego o meu link? Por exemplo, vou clicar aqui em cima de qualquer um, tá? E aí, basicamente, vai aparecer essa opção aqui pra mim. Preste bem atenção, tá? Preste bem atenção. Afiliar-se agora. Tem alguns produtos que fica afiliar-se agora. Tem outros que é solicitar a afiliação. Se tiver solicitado a afiliação, procura outro produto. Porque a gente quer fazer 100 reais por dia, tá? O mais rápido possível. E não quer ficar esperando o produtor aprovar você ou não. Então, cara, já escolha um produto que esteja com a afiliação aberta, que seja bom. Lembre-se disso, tá? Lembre-se disso. Eu vou enterrar isso na tua cabeça. Pega um produto que seja bom. Então, assim, afiliar-se agora. Quando você, quando você já tem aqui o link de afiliação, você vai simplesmente apertar aqui em ver link de divulgação, tá? E aí, você vai pegar o link de divulgação da página de vendas. Vai estar escrito página de venda externa, tá? Vai pegar o link da página de vendas. E você vai fazer o seguinte. Agora, a gente vai entrar aqui na estratégia de divulgação. Beleza? Então, preste bem atenção no que eu vou te mostrar agora. Vou entrar numa rede social que se chama TikTok, tá? Basicamente, na rede social hoje, você utilizando o que eu chamo de marketing viral, que eu falo em praticamente todos os vídeos meus aqui. Se você não sabe o que é, cara, vai lá no meu Instagram. Tá aqui no link da descrição. E simplesmente me pergunto o que é. Cara, preste atenção nos conteúdos de lá que sempre eu tô passando o que é marketing viral, sobre marketing viral de fato. Beleza? Então, assim, você vai utilizar o marketing viral, fazer divulgação, tá? Gravando vídeos sem aparecer ou aparecendo, beleza? Simplesmente relacionado àquele curso que você escolheu, tá? E você fazendo isso, você vai conseguir aí ter muito mais resultado. Você vai conseguir, sim, fazer 100 reais por dia tranquilamente. Lucas, aonde eu boto aqui, tá? O meu link de divulgação. Você vai vir aqui em editar perfil, beleza? Você vai vir aqui em site, tá? E em site você vai colar o link de divulgação. Você colou o link de divulgação, as pessoas vão entrar ali, vão entrar na página de vendas, vão ver o conteúdo. Se quiserem comprar, vão comprar e você vai ganhar sua comissão tranquilamente. Então, assim, cara, o poder do marketing viral que é o mais importante de tudo. Você fazer um conteúdo baseado no marketing viral de fato, você consegue fazer 100, 200, 300, 500 reais por dia, tá? E isso eu não estou exagerando. Você viu que na plataforma da Hotmart eu já fiz aí 15 mil reais, beleza? E eu não utilizo essa plataforma hoje, eu utilizo outras e continuo ganhando comissão. Então, só para você ter uma ideia, que tem sim como você chegar e fazer a coisa acontecer ali. Beleza? Então, eu quero que você realmente fale para mim, que você entendeu. Cara, se você teve alguma dúvida, bota aqui nos comentários, tá? E se você é uma pessoa que chegou até aqui e quer realmente aprender a ganhar dinheiro na internet, já se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo, beleza? Porque isso é muito importante. Eu estou gravando vídeos todos os dias. Então, mano, inscreve no canal. Não deixa de se inscrever. Porque você viu até aqui e não se inscreveu. Você é um vacilão. Cara, mas se inscreve, beleza? E, mano, compartilha com todo mundo, com todo mundo que você sabe que precisa desse conteúdo, tá? Não deixa de deixar aquele like, porque simplesmente, cara, ajuda demais, né? E, basicamente, você vai estar sendo uma pessoa privilegiada. Então, tamo junto e te vejo no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.